Parabéns pro Vicente, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pro Vicente, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Vicente faz anos, o azar é só dele. Cada ano que passa, ele fica mais velho. Parabéns pra você. Parabéns, minha patão. Mãe, amo você, minha vida. Ai, que coisa mais gostosa, mãe. Ô, ô, parabéns, Vicente. Como é fazer um ano? Vicente tá fazendo um ano. Ó, um. Um. Ai, é piquitoso. Faz um ano que você é piquitoso. Faz um ano que você é piquitoso, mãe. Menino, gostoso demais. Ai. Sous-titrage ST' 501